Aplausos 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 E te abraçava muito antes Lembra você, o sonho mais não faz mal Eu lembrava que o Rio antes E te abraçava muito antes Lembra você, o sonho mais não faz mal Tucker Samba Eu lembrava que o Rio antes E te abraçava muito antes Lembra você, o sonho mais não faz mal Eu lembrava que o Rio antes E te abraçava muito antes Lembra você, o sonho mais não faz mal 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 Lembra você, o sonho mais não faz mal